Bom dia, boa tarde, boa noite galera linda do meu Instagram, YouTube e Facebook. Quero deixar um salve para todo mundo que acompanha o canal e agradecer aos novos inscritos. Primeiro eu quero mostrar uma homenagem que eu fiz para a minha rainha da sofrência, Marília Mendonça. Aqui uma tatuagem, eu já tenho essa tatuagem, deixa eu ver se dá para pegar aqui, não dá. Aqui ó, essa homenagem aos cachorrinhos, tem uma do Snoopy que não dá para mostrar aqui e essa é da Marília Mendonça. O símbolo original, todos os cantos, tem aqui a coroa, o coração partido, aqui onde está o símbolo do infinito tem uma caneca de chope e aqui onde está a Marília tem aquela mãozinha de traição. Então essa eu fiz em homenagem a ela, coração partido, coroa, Marília Mendonça e símbolo do infinito com o coração. Maravilhoso e amo ela infinitamente. Ela sempre vai ser atemporal. Então vamos ao que interessa que é Mi Band 7 Pro. Então, eu peguei a matéria do site Canaltech, vou deixar aí na descrição do vídeo. Xiaomi Band 7 Pro foi anunciada com tela maior, GPS e bateria de até 12 dias. A gente sempre esperou GPS na Mi Band 7, né? Então a Xiaomi oficializou o lançamento da Xiaomi Band 7 Pro durante um evento realizado nesta segunda-feira. A primeira variante premium da popular pulseira inteligente tem visual familiar e especificações comparáveis a alguns modelos de relógios inteligentes. A Xiaomi Band 7 Pro adota um design bem semelhante à Redmi Smart Band Pro. Contudo, a pulseira inteligente traz uma tela retangular AMOLED de 1,64 polegadas, maior que o display de 1,47 polegadas da irmã da submarca. E comparando com a tela de 1,62 polegadas da Xiaomi Band 7, a original, que é desse formato, o novo dispositivo oferece mais espaço para exibição de horas, dados de saúde e notificações. Com mais de 180 opções de watch faces, a Smart Band Premium possui módulo Always On Display e sensor de ambiente que ajusta o brilho automaticamente, oferecendo acesso rápido a informações com menor consumo de energia. O GPS integrado e bateria de até 12 dias. Uma das principais novidades da Xiaomi Band 7 Pro é o GPS integrado, garantindo dados de localização mais precisos. A marca cita que o recurso é compatível com os sistemas de navegação e posicionamento via satélite GLONASS, Galileu, Baidu e QZSS. Assim como o modelo padrão, a versão Pro tem sensores para monitoramento da frequência cardíaca, qualidade de sono e estresse. Entretanto, o destaque fica para o recurso que acompanha a oxigenação do sangue e emite notificações sonoras quando os níveis de saturação estão muito baixos. Para as atividades físicas, a Xiaomi Band 7 Pro apresenta mais de 110 modos de exercícios. Segundo a marca, os usuários ainda podem registrar os dados dos treinos, calorias queimadas e outras informações relacionadas às práticas esportivas. A Smartband Premium tem certificação de resistência à água de 5 ATM, ou seja, 50 metros de profundidade, suportando mergulhos de até 50 metros em água doce. Além disso, a versão chinesa do dispositivo traz suporte para pagamento com NFC e outras ações por aproximação, que não sabemos se terá na versão brasileira. Segundo a fabricante, a Xiaomi Band 7 Pro usa uma bateria de 235 mAh, com autonomia de até 12 dias, para uso regular ou até 6 dias para uso mais intenso, eu diria 5 dias. O modelo tem a vantagem do carregamento de proximidade uma hora, ele não é igual ao modelo dessa aqui e das outras. E em relação à personalização, a Smartband terá 6 opções de pulseiras de silicone azul, verde, branco, laranja, preto e rosa, que serão vendidas a bolsas na loja oficial da marca. Para quem deseja algo mais elegante, haverá duas opções de pulseiras especiais com texturas que imitam couro, Van Gogh green, verde, e Monet grey, cinza. Preço e disponibilidade. A Xiaomi Band 7 Pro será lançada em duas cores, branco com acabamento dourado e preto com acabamento prateado. Na China, o acessório poderá ser adquirido na pré-venda até o dia 7 de julho, ou seja, amanhã quarta, na quinta-feira. Próxima quinta-feira é, com o preço promocional de 381, cerca de R$ 300 na atual conversão direta, sem a adição de impostos. Após o período promocional, a Smartband terá o preço sugerido de R$ 400, ou seja, R$ 316. Até o momento, não há informações sobre a estreia do dispositivo no mercado internacional. Então, vamos ter que esperar lá por setembro, agosto ou setembro, né? Por aí, para chegar às especificações para outro mercado. Então, essa é a Xiaomi Band 7 Pro, ou Mi Band 7 Pro. Eu prefiro dizer Mi Band 7, Mi Band 7 Pro. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Eu ia fazer antes sobre a versão global, mas ela é praticamente igual a Mi Band 7, só que global, né? Então, fica aí a dica para quem não tem nem a Mi Band 6, nem a Mi Band 7, e nem a Mi Band 7 Global. Eu indicaria a Mi Band 7 Pro, se você puder comprar. Eu vou guardar um tanto para poder comprar a Mi Band 7 Pro, se eu quiser, né? O preço está salgado ainda. Vamos esperar baixar um pouco o preço. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, e deixa o teu comentário, que assim o YouTube percebe que tu está ativo no canal. Beijos e até o próximo vídeo.